Olá, estudantes da primeira série do Ensino Médio! Neste vídeo, vamos falar sobre funções. Bora lá? Se aventurar um pouquinho aqui com a professora? Então, vamos lá! Olha só! Então, observe aqui, né? A gente tem um gráfico, né? E nesse gráfico, a professora faz uma pergunta aí para vocês. Você já construiu ou analisou um gráfico? Já verificou quais informações que ele pode trazer? E que, muitas vezes, quando você olha para um gráfico, fica tudo mais visual. Você consegue enxergar a informação de forma mais rápida. Ou seja, se tudo que está escrito aqui nesse gráfico, tudo que está demonstrado, colocado nesse gráfico, estivesse escrito num texto, né? Pode acontecer também. Tem análise dos gráficos. Você demoraria mais para entender. Então, quando a gente concentra as informações em um gráfico, fica mais visual que, por exemplo, aqui tem um consumo de energia dos últimos sete meses. Então, a gente consegue observar que, né? Tinha um consumo, daí conseguiu reduzir lá no mês de março. Para abril, caiu um pouquinho. Para maio, já subiu mais um pouco. Para junho, teve um crescimento grande lá em julho. Depois, conseguiu reduzir um pouquinho em agosto. E em setembro, foi o consumo máximo lá de energia. Então, nisso a gente já consegue ter essas informações. Então, o gráfico é muito importante para sintetizar e trazer informações de forma visual. Quantas vezes vocês já assistiam um jornal, já vi uma reportagem, e eles mostram os gráficos com dados informativos para atingir, né? Para mostrar de forma mais visual do que ficar só falando. E, às vezes, você não consegue identificar isso. Tá bom? Então, é isso aí, tá? Então, o gráfico, como a professora disse, muitas vezes traz informações, né? Que são utilizadas aí no cotidiano, tá bom? Então, os gráficos são bastante utilizados em empresas, em casa, quando a gente está falando do consumo de energia, quando a gente está organizando também, por exemplo, um relatório financeiro de uma empresa, a gente consegue sintetizar a relação receita, custo, né? Então, nesses casos aí, a gente consegue sim, em muitos outros, né? A gente consegue trazer essas informações na forma de um gráfico, tá bom? Beleza? Então, olha só, falando nisso, né? Considere aqui algumas informações. A gente tem aqui, para construir um gráfico, de uma função. y igual a 2x mais 1. Se você for lá e substituir no x, valores, tá bom? De forma crescente, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, você vai observar que você vai encontrar valores para y. E nesse caso, quando o x está aumentando, tá bom? O que vai acontecer com y? Vai aumentar também. Então, você substituindo lá na função, alguns valores de forma crescente, você vai observar que nessa função aqui, o y vai aumentar também. Beleza? E olha só como é que fica isso. Quando aumentamos o valor de x, os valores correspondentes de y também aumentam. Então, nesse caso, nós temos uma função crescente. Quando a gente aumenta o valor de x, o y aumenta também, tá bom? Aí, nós temos sim uma função crescente. Muito bem, gente. Então, nesse caso, como que a gente pode chegar nessa conclusão? Só olhando no gráfico, professora? Não, não é só olhando no gráfico, né? A gente consegue também olhar pela função y igual a 2x mais 1. Então, o a aqui, ele é positivo. Muito bem. Ele sendo positivo, ele faz parte dessa função. E o que acontece? Com esse coeficiente angular, o que ele nos traz de informação? Ele sendo positivo, ela vai ser crescente. Isso mesmo, gente. Muito bem. Então, vocês conseguem analisar isso, né? Não somente pelo gráfico. Vocês conseguem analisar também na lei de formação dessa função. Muito bem. Então, nesse caso, ela é crescente. Joinha? Beleza? Então, olha só a função. Regra geral. A função, ela é crescente quando o coeficiente de x é positivo. Ou seja, é maior do que zero. Muito bem. E ela é decrescente quando o a é menor. Ou seja, ele assume valores negativos. Tá bom? Regrinha geral. Anotem aí, tá? Então, para quais valores de x a função aqui é decrescente, gente? Olha só. É crescente, né? Para quais valores de x que ela é crescente? Então, observem aqui no gráfico o que vocês acham. E olha só o que acontece. Ela é crescente até um determinado momento. E decrescente em outro determinado momento. Tá vendo? Então, quando chega lá no x igual a zero e y igual a quatro, ela é crescente. Passou de quatro, ela é decrescente. Muito bem. Tá? Então, nós temos aqui que a função é crescente, né? Para x menor do que zero. Então, quando x for menor do que zero, essa função está crescendo, tá? E decrescente para quando x aqui é maior do que zero. Ela começa a cair. Tá bom? Beleza? Então, o intervalo em que x é menor do que zero pode ser representado do menos infinito até o zero. Tá bom, pessoal? Então, né, pessoal? Neste vídeo, nós falamos sobre funções. Espero que vocês tenham gostado. E até breve! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti